Pode parar um pouco pra descansar, galera! Não acredito que você me convenceu a vir escalar montanha com um monte de eco chatos, Espinha! Detesto a altura e o chão tá lá longe! Olha pra cima, Fimose! Que diferença vai fazer? Eu sei que o chão tá lá embaixo e tá me dando vertigem! Se você olhar pra cima, passa, Fimose! E se essa cordinha arrebentar? Cara, já viu as pedras pontiagudas lá embaixo? Olha pra cima que você esquece as pedras, Fimose! Cara, que diferença vai fazer eu olhar pra... Tá botado ainda? Passou!